Anselmo Cabral Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que um erro foi meu Não precisa dizer Fiz tudo errado, falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minhas mãos Quando a gente tem um grande amor E não sabe que há valor Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando E agora com vocês Nathalie Cabral Eu não posso negar Mas Se você me chorar Que tudo vai mudar Que não há mais ninguém Querendo me honra Eu posso até acordar Posso até perdoar E quem sabe esquecer E quem sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor E não sabe tal valor Depois que perde Fica só lamentando Dessa vida todo mundo Dessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Quando a gente tem um grande amor E não sabe que a gente tem um grande amor E não sabe dar valor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Dessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando